Música 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 Tenho tanto sono Eu também É a lua É impossível dormir quando a lua brilha tanto Isso não pode ser natural Ou pode Garota Lunar Para o felino móvel Música Tem tanta luz, não parece noite de jeito nenhum A Garota Lunar realmente se excedeu dessa vez Mais brilhante, mais brilhante Eu preciso deixar ela ainda mais brilhante Música Bom trabalho Música Cuidado Há um obstáculo à frente Música Música Cuidado Há um obstáculo à frente Colete o máximo de pedras preciosas que puder Você desbloqueará Você desbloqueará uma recompensa se conseguir pegar todas Música 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 Cuidado, há um obstáculo à frente Música 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 Cuidado, há um obstáculo à frente Música 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 Bom trabalho! Vai, menino gato! A garota lunar está algumas ruas à frente. Use o botão de salto para pular o obstáculo. Ah, muito melhor. Já sinto meus poderes ficando mais fortes. Essa parede é muito alta. Use seu super pulo do gato para pular sobre ela. Para fazer um super pulo do gato, use o botão de pular uma vez e em seguida use-o novamente no ar. Nem mesmo os PJs pestinhas poderão me deter agora. Ah! Oh, não! Não! O caminho se divide em dois. Como vou saber que caminho seguir? Ouvidos de gato? Eu sei para onde ele foi. Estou detectando um amuleto especial próximo. Fiquem atentos. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Você está aí, lagartixo? Um abraço! Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes. Garota Lunar está lá na frente. Estamos quase chegando. Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes. Eu preciso da ajuda dos meus companheiros. Super velocidade de gato. Obrigado. Estou detectando um amuleto especial próximo. Fiquem atentos. Bom trabalho. Tente encontrar o máximo de pedras preciosas que puder. Você desbloqueará uma recompensa especial se conseguir todas. Obrigado. Muito bem. Bom trabalho. Continue coletando pedras preciosas. Você desbloqueará uma recompensa se conseguir pegar todas. Muito bem. Muito bem. Essa fumaça é muito densa para atravessar voando. Corujita, você pode usar suas super asas de coruja para limpar a fumaça. Super asas de coruja. Excelente. Agora posso finalmente continuar. Agora posso finalmente continuar. O computador mostra o amuleto próximo. Não deixe de encontrá-lo. Não deixe de encontrá-lo. Muito bem. Bom trabalho. Bom trabalho. É bom trabalho. Bom trabalho. É bom trabalho. Tente de attached. Oฎde de Regent cruising. Vamos lá. ös Pare, garoto lunar! O que você fez esta vez? Gatinho, você chegou! Qual é o problema? Não conseguia dormir? Você sabe que não conseguíamos! Você deixou a lua mais brilhante! Você notou? Não é lindo! Meus poderes lunares estão mais fortes que nunca! Até as mariposas estão mais poderosas! Vejam só, mariposas! Ataque! Superasas de coruja! Tudo bem! Eu faço isso sozinha! Supercamuflagem de lagarto! Supervelocidade de gato! Ei! Muito melhor! Não! Vocês estragaram tudo! Isso não terminou! PJ Masks! Uai! Finalmente! Vamos conseguir dormir! Sim, mas é melhor voltar para casa primeiro! Não acham? PJ Masks! Vamos comemorar a vitória! Porque durante a noite a noite não dizia, Masks! Por que terrível a noite? Todos isso